Gente, está começando a revolução cultural na rede. O nosso canal, mais 3.500 afiliados no mundo inteiro, está distribuindo milhares e milhares de vídeos de conteúdos de excelência. O Brasil melhora se cada brasileiro melhorar intelectualmente. Eu quero melhorar você, porque você melhorando, eu melhoro, todos melhoram. O Brasil melhora. Brasil, acima de tudo. Canal do Jaime Viana. Revolução cultural na rede. Brasil.